Ai ui, ai ui, até de manhã Ai ui, ai ui, até de manhã Vem que eu tô daquele jeito que te satisfaz Vem que eu quero mais, vem que eu quero mais Tua pele tem um cheiro que me tira a paz Vem que eu quero mais, vem que eu quero mais E quando o nosso clima esquenta, que é maneiro Se for na sapa, que eu me embala, um chover Um vidro em passe, não tem hora pra acabar A noite inteira a gente vai se esquentar Ai ui, ai ui, até de manhã Ai ui, ai ui, até de manhã Vem que eu tô daquele jeito que te satisfaz Vem que eu quero mais, vem que eu quero mais Sua pele tem um cheiro que me tira a paz Vem que eu quero mais, vem que eu quero mais E quando o nosso clima esquenta, que é maneiro Se for na sapa, que eu me embala, um chover Um vidro em passe, não tem hora pra acabar A noite inteira a gente vai se esquentar Ai ui, ai ui, até de manhã Ai ui, ai ui, até de manhã Ui, 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 ui Ai ui, ai ui o que? Até de manhã Ai ui, ai ui Até de manhã Ai ui, ai ui Até de manhã Ai ui, ai ui Obrigado.